Para a criação de uma unidade de conservação, a primeira coisa que se tem é o olhar do Estado sobre áreas que estão arrecadadas e não têm destinação ainda, ou áreas devolutas, que são aquelas terras de ninguém. O Estado vai até a área, faz uma identificação do potencial natural daquela região e faz o levantamento de se existem pessoas morando, enfim, e depois ele passa para as consultas públicas realizadas nos municípios que abrangem essas áreas para saber a opinião da sociedade sobre a criação daquelas unidades. Eu tenho uma equipe toda, uma equipe multidisciplinar aqui na coordenadoria de ecossistemas, envolvendo o pessoal da biologia, pessoal da socioeconomia e cultura e o pessoal do meio físico. Então, junto essas três áreas de conhecimento e vamos para a área pré-selecionada, de acordo com essas indicações, de acordo com nossos levantamentos e nossas pesquisas. As áreas naturais, elas sempre existiram, mas para se tornar uma unidade de conservação, ela precisa de um ato legal, que vai ajudar a proteger tanto os recursos naturais como recursos culturais e históricos também, é importante a gente lembrar disso. Essa criação é precedida de um diagnóstico ambiental que vai identificar os pontos importantes que têm que ser preenchidos. Depois que se faz o levantamento dos recursos naturais, culturais, arqueológicos, se pode identificar onde você vai praticar a conservação e a utilização dos recursos, dependendo se a categoria criada é de proteção integral ou de uso sustentável. A política de estado de meio ambiente, ela nos orientou para que a gestão das unidades de conservação fosse feita em forma de mosaico. Se você for perceber, quase todas as nossas unidades de conservação estadual, ela tem uma condição onde você tem um núcleo de proteção integral, e no seu entorno você tem uma área de uso sustentável. Isso não foi feito ao acaso, isso é justamente o sentido de que você possa trabalhar o desenvolvimento sustentável e a conservação no entorno de forma a gerar uma efetiva proteção dessas áreas de proteção integral. Desde 2000, com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, é obrigatório para a criação da maior parte das categorias de unidades de conservação a existência de consultas públicas. No passado, a gente já teve um histórico de unidades de conservação que foram criadas de cima para baixo, em áreas onde havia populações locais e sem levar em consideração a existência dessas pessoas, dessas culturas e dos usos que já existiam nessas áreas. Quando se fala em áreas, especialmente em áreas naturais, públicas e sem destinação, os conflitos estão sempre presentes. A questão, o problema não é em ter os conflitos, mas é da forma que eles são resolvidos e são encaminhados e mediados. Os conflitos, quanto antes forem resolvidos, maior facilidade conciliar os interesses. Hoje eu enxergo que esses processos estão sendo bastante discutidos, as informações estão bem socializadas. Nós fazemos parte de alguns conselhos e a gente sente que a ideia é exatamente essa, discutir as várias possibilidades, o que pode trazer de benefício, quais são as dificuldades. O principal envolvido no processo de criação de unidades de conservação é o governo, a partir do momento que o Estado é que identifica a possibilidade de usar essa área pública para dar uma destinação de unidades de conservação. Mas, no segundo plano, todas as pessoas estão envolvidas nesse processo. A criação de unidades de conservação tem um motivo, que é a conservação dos recursos naturais e todas as implicações que isso tem para as nossas vidas, até mesmo das pessoas que vivem na cidade. Sempre falo em algumas reuniões que o pessoal diz assim, os quilombolas estão na reserva biológica ou estão na floresta. Não, elas que vêm para cá. Quando foram criadas essas unidades, nós já estávamos aqui. Então, eu sempre digo isso para alguns, quando falam assim, eu mando ele consertar essa palavra. Para nós está errado. Nós já estávamos aqui, eles que criaram a unidade já com nós aí. A contribuição de uma flora é de preparar as comunidades locais para entender o que é essa criação do modelo de observação e poder ir para uma consulta pública, então, preparada, entendendo o que é o processo, para poder dar a sua opinião e trazer as suas contribuições. A Crição do 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 Amém.